olá pessoal mais uma vez com vocês pessoal vídeo de hoje que eu vou fazer mostrando para vocês é aqui um roçalzinho aqui perto de casa aí pessoal não tinha feito mais uns videozinhos que eu tô meio doentado pessoal assim eu tô vendo no corpo tô pensando que é bem gripe que vai dar em mim mas eu vou fazer esse pequeno videozinho aqui para mostrar para vocês o milho já tá todo maduro já tá pessoal ela tá no ponto de a gente fazer a polmonhazinha e aí pessoal que eu tinha feito aqui esse vídeo uns vídeos anterior aí mostrando para vocês era bem mildinho esse milho aqui olha o tamanho que tá esse milho aí o feijão subindo no milho aí ó e aí e aí tem uma parte de milho do bairro aqui outro milho grande milho grande aí ó e olha aí pessoal chegar bem aqui eu vou mostrar para vocês aqui até milho maduro pessoal graças a Deus aqui 200 milhinho tá aqui ó eu vejo as espirinhas aqui já são pequenininhas mas é bem madurinho já não pode ser conversado cozido e ali para dentro da gente dá para fazer polmonha também ó e também tem pérvia de milho ainda vai pendoar ali E aí e nós estamos quebrando aqui umas espirinhas aqui ó e aí aqui para gente comer assado mas tem pessoal tem muito milho ali para dentro ali ó e tem girimum pessoal no meio aí tem todo canto feijão graças a Deus só não tem é maduro mas a gente tá vendo os pés de feijão é mas daqui uns dias bota que é feijão de corda esse feijão aí e olha aí pessoal que eu falei para você de mim vai ela sim pessoal que não tá falando para vocês ó esse milho bairro ele levantar dele porque quando ele chega logo para gente comer mas também seca ligeirinho demais de uma semana para outra tá feio aí aqui ó tem muito milho maduro aqui a pessoa tem que cuidar comer assado e cozido e fazer pulmonha seca ligeiro aqui já tá no ponto ó passando já isso aqui você vê assim ó a paneta verde mas dentro tá duro viu o caroço e olha aqui gente é pequenininho porque aqui é mim bairro agora quando é milho do sabo fina aí as espigona grande é mas aqui nós aqui no meu roçado aqui também tem milho grande aí ali ó no rumo do posto aquilo ali é todo milho grande ó tem as espigona bem grandona gosto que é aqui então eu vou ver se consigo mostrar para você que é uma russara medão porque a gente vai aqui por dentro e olha aqui pessoal que eu falei agora do milho grande aqui a vantagem é isso aqui o tamanho dessas espigas aqui ó e olha aí o tamanho das espigas aí olha é do milho grande e olha isso aqui ó tá com boneca ainda olha o tamanho dessas espigas olha aí pessoal aqui que eu falei para vocês do milho grande ó o tamanho das espigas ó e tá isso aqui tá bonecando ó tá soltando a bonequinha já ó esse aí também aqui ó tudo é boneca ainda ó milho grande ele é custoso mas tem que acordar as espigas grandes essa aqui olha o tamanho dessa lápis de espigas aqui que vai ser ó olha já tá dando mais de um palmo ainda não tá ela tá bem cabelozinho ainda vermelhinho quando ela queimar o primeiro cabelo aí o segundo é que tem caroço para você comer assado e cozido que é milho grande no banho ali onde eu mostrei para vocês e eu falei para você lá já tá meio duro já e olha aí o taura de milho aí ó para frente aí tem coisa a pessoa deve aproveitar quem gosta de comer milho assado é aproveitar que ele tem um pouco ligeiro também olha uma espiga de mim dessa pessoa que não é bonita essa aqui pessoal o cabelo ela caiu mas ela já tem caroço já essa espiga aqui e aí pessoal tem fava olha aquela ali é fava subindo no pé de milho tem a cor aqui é custosa viu pessoal daqui tem feijão aqui só vai dar algumas favazinhas lá para o final do mês de junho no mês de junho aí ela começa agora final do mês de maio ela começa a florar aí no mês de junho é que ela começa a trabalhar e aí pessoal metade dos pés de mim de boneco é bonito ó três ó vai ser três espigas e aí o que tem jirimum caboclo pessoal tem cá cima gosta no esse ano tá botando não pessoal só a gente só vê a rama tá aqui uma vingazinha que olha a vingazinha que tem aqui ó eu abri aqui o mato para vocês ver aqui aí ó olha então uma dessa vingazinha aí ó que é jirimum caboclo mas esse ano pessoal não é um de jirimum não teve um ano que nós temos aqui era demais pessoal eu vi até um vídeo mostrando para vocês aí era muito jirimum mesmo pessoal vou aqui mostrar para vocês o outro roçadinho aqui na frente da casa da minha casa aqui tá bem bonzinho o milho também todo bonecado olha aí pessoal essa aqui é roça da minha sogra e olha aí o feijãozão aí ó o feijão tá todo pegando carga agora aí é um lar de feijão e aqui é o milho olha o toradinho aí ó já tem quase feijão de madura na outra semana tá todo no ponto olha isso aqui na outra semana tem caroço já tá aí tá bem fechadinho de mim tá cheio de boneco e aí o lastão aí ó para ir para frente é um lastão de feijão viu e aí pessoal a rama do feijão desse aqui né gostou da rama aí ó foi limpo tá prometendo que vai dar se você quiser e aí e aí pessoal aqui perto de casa feijão não vamos entrar muito para dentro não que é um rosto para melhor mas mas que deve para nós entrar aqui olha aí ó e todo bonecado aí para frente já queimando primeiro cabelo na outra semana é meio maduro demais Deus quiser e aí e aí o pessoal e o você não se esqueça aí meus amigos deixar um like aí se inscreva comente e eu agradeço cada um de vocês que estão me acompanhando do começo todos vocês eu agradeço de coração pessoal e os que estão chegando agora também agradeço todos vocês e aí